Josué capítulo 12. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram, do Jordão para o nascente do Sol, desde o vale do Anon até o monte Hermon, e toda Arabá para o oriente. Sion, rei dos Amorreus, que habitava em Esbon e que dominava desde Aroeira, que está à borda do vale do Anon, e desde o meio do vale, e a metade de Gileade, até o ribeiro Jaboque, termo dos Amonitas. E Arabá até o mar de Kinerote para o oriente, e até o mar da Arabá, o mar Salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e no sul abaixo das Faldas de Pisga. Como também o termo de Og, rei de Bazan, que era do restante dos refãs, o qual habitava em Astarote, e em Idri. E dominava no monte Hermon, e em Salca, e em toda Bazan, até o termo dos Jesureus e dos Macateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbon. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas, e aos Gaditas, e a meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, do Jordão para o Ocidente, desde Baal-Gade, no Vale do Líbano, até o Monte Alaque, que sobe a Seir, e Josué deu as suas terras às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. Isto é, o que havia na região ontanhosa, na Baixada, na Arabá, nas Faldas das Montanhas, no Deserto e no Negebe, o Eteu, o Amorreu, e o Cananeu, o Perizeu, o Eveu, e o Jebuzeu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Jezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Arad, o rei de Líbina, o rei de Adulão, o rei de Maqueda, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Efer, o rei de Afec, o rei de Lassaron, o rei de Madom, o rei de Razor, o rei de Sinromeron, o rei de Aksaf, o rei de Tarnak, o rei de Migido, o rei de Quedes, o rei de Joquinhão do Carmelo, o rei de Dornoteiro de Dor, o rei de Goiim e Jugal, o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Josué capítulo 13 Era Josué já velho e avançado em anos, quando lhe disse o Senhor, já estás velho e avançado em anos, e ainda fica muitíssima terra para se possuir. A terra que ainda fica é esta, todas as regiões dos filisteus, bem como todas as dos jesuleus. Desde Sior, que está de fronte do Egito, até o termo de Ecrôn para o norte, que se tem como pertencente aos cananeus, os cinco chefes dos filisteus, o Gazeu, o Asdodeu, o Askeloneu, o Jiteu, e o Ecroneu, também os Avios. No sul toda a terra, dos cananeus, e Meara, que pertence aos Sidonios, até a Feca, até o termo dos Amorreus. Como também a terra dos Jebalitas, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baalgade, ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Amat. Todos os habitantes da região montanhosa desde o Líbano até Micefote Maim, a saber, todos os Sidonios. Eu os lançarei de diante dos filhos de Israel, tão somente reparte a terra Israel por herança, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança as nove tribos, e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribos rubenitas e os gaditas já haviam recebido a sua herança do Jordão para o Oriente, a qual Moisés, servo do Senhor, lhes tinha dado. Desde Aroer, que está à borda do Vale do Anon, e a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto de Medeba até de Bom. E todas as cidades de Sion, rei dos Amorreus, que reinou em Esbon, até o termo dos Amonitas. E Gileade, e o território dos Jesureus e dos Macateus, e todo o Monte Hermon, e toda Abazã até Salca. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, ele era dos refãs que ficaram, pois que Moisés os feriu e expulsou. Contudo os filhos de Israel não expulsaram os Jesureus nem os Macateus, os quais ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança, as ofertas queimadas ao Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como lhe tinha dito. Assim Moisés deu herança à tribo dos filhos de Rubem conforme as suas famílias. E foi o seu território desde Aroer, que está à borda do vale do Amon, e a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto junto a Medeba. Esbon, e todas as suas cidades que estão no planalto, de Bom, Bamot-Baal e Bet-Baal-Meon. Jasa, que a espada até serem consumidos, então todo Israel. Kiriataim, Sibmo e Zeret-Saar, no monte do vale. Bet-Peor, as Faldas de Pisga e Bet-Gesimote. Todas as cidades do planalto, e todo o reino de Sion, rei dos Amorreus, que reinou em Esbon, a quem Moisés feriu juntamente com os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Hur e Reba, príncipes de Sion, que moravam naquela terra. Também ao adivinho Balaão, filho de Beor, os filhos de Israel mataram a espada, juntamente com os demais que por eles foram mortos. E ficou sendo o Jordão o termo dos filhos de Rubem. Essa região, com as suas cidades e aldeias, foi a herança dos filhos de Rubem, segundo as suas famílias. Também deu Moisés herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu território jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos Amonitas, até Aroer, que está de fronte de Rabá. E desde Esbon até Ramamisp, e Betonim, e desde Manaim até o termo de Debir. E no vale, Dete Arã, Dete Ninra, Sucote e Zafon, resto do reino de Sion, rei de Esbon, tendo o Jordão por termo, até a extremidade do mar de Quinerete, do Jordão para o oriente. Essa região, com as suas cidades e aldeias, foi a herança dos filhos da Gade, segundo as suas famílias. Também deu Moisés herança à meia tribo de Manassés, a qual foi repartida a meia tribo dos filhos de Manassés segundo as suas famílias. Foi o seu território desde Manaim, toda Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, sessenta ao todo. E metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, foram para os filhos de Maquir, filho de Manassés, isto é, para a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas planícies de Moab, do Jordão para o oriente, na altura de Jericó. Contudo, a tribo de Levi Moisés não deu herança, o Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como lhe tinha dito. Josué capítulo 14 Estas, pois, são as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças das casas paternas das tribos dos filhos de Israel lhes repartiram. Foi feita por sorte a partilha da herança entre as nove tribos e meia, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Porquanto as duas tribos e meia Moisés já deram herança além do Jordão, mas aos levitas não deu herança entre eles. Os filhos de José eram duas tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu porção na terra, senão cidades em que habitassem, e os arrabaldes delas para o seu gado e para os seus bens. Como o Senhor ordenara Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Julgal, e Caleb, filho de Jefonel que mezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnea, a respeito de mim e de ti. Quarenta anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barnea para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração ao povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou, dizendo, certamente a terra em que pisou o teu pé te será por herança a ti, e a teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes quarenta e cinco anos, desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e eis que hoje tenho já oitenta e cinco anos. Ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste, naquele dia, que estavam ali os anaquins, bem como cidades grandes e fortificadas. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como ele disse. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron em herança. Portanto Hebron ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné o que nezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverar em seguir ao Senhor Deus de Israel. Ora, o nome de Hebron era outrora Kiriath Abba, porque Abba era o maior homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. Amém.